Fala Júnior, meu irmão, um abração para você aí, é o Fabio Baiano que está falando, que você tenha sucesso aí no Corinthians, no Timão, entendeu? E realmente, aquele momento lá, daquele jogo contra o Goiás, que eu fiz o gol machucado, foi um momento de muita emoção, um momento de raça, de vontade mesmo, como você falou, não podia fazer mais instituição, e aí a gente foi no sacrifício, eu tive a felicidade de poder fazer o gol da vitória, né, então com certeza ficou marcado, eu agradeço a você pelas palavras, pela lembrança, e desejo sucesso para você, saúde, tudo de bom para você e sua família, e para o Timão aí também, valeu meu irmão, tamo junto, um abraço. Fala Fabio, beleza? Obrigado pelo vídeo, eu achei bacana demais aí, para mim é um privilégio estar falando com você, eu e minha família que tanto acompanhamos aquela geração do Corinthians, a gente ficou muito feliz naquela época, e ficamos agora com o seu vídeo, então desejo tudo de melhor na sua vida, obrigado pelas palavras, espero representar bem essa camisa que você já vestiu, e vai Corinthians sempre! Tchau!